Capítulo doze Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o Espírito do homem dentro dele. Eis que purei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam nelas, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, purei os chefes de Judá, como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre as gavelas. E à direita e à esquerda, eles consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigénito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogénito. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no val de Megido. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natan à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte.